Era fim de tarde. Repare quando um homem aparece na imagem. Ele caminha tranquilamente e num piscar de olhos, se abaixa e pega o celular da vítima. A jovem que está grávida ainda corre atrás do bandido para tentar recuperar o aparelho. Mas ele consegue escapar. As imagens foram gravadas por esta câmera de segurança do condomínio que a vítima mora, aqui na Rua da Imperatriz, no setor Jardim Imperial, em Aparecida de Goiânia. A adolescente estava sentada bem aqui nesta rampinha. Como ela faz praticamente todos os dias, desce e vem trazer os cachorros para passear. Só que nesse dia foi abordada pelo criminoso justamente neste ponto. Ele veio lá de cima, abordou a jovem aqui e depois fugiu nesse sentido. Ela ainda, como você pode ver nas imagens, tentou correr atrás dele. Foi no momento de desespero, né? Foi, foi sim. Eu tinha comprado algumas coisas, estava faltando para o meu filho. E daí eu peguei as coisas e sentei aqui com as cachorros. Daí eu vi ele vindo lá em cima, só que eu achei uma pessoa normal. Porque ele estava de máscara e eu nem imaginei que ele ia fazer isso, não. Daí eu sentei aqui, eu estava de cabeça baixa, foi aí eu assustei. E tentei tomar da mão dele. Só que aí ele, o celular caiu, escorregou, ele baixou, pegou de novo e foi correndo. Desceu, ela foi correndo. E daí eu corri atrás dele e grudei na camisa dele. Aí ele disse assim, me solta e fez um gesto como se quisesse me dar um urro ou me empurrar. E daí eu soltei na camisa dele e ele saiu correndo. Foi embora com o seu celular? Foi embora com o meu celular. Não recuperou ainda? Não, né? Peraí. Olha, a adolescente está grávida, ela tem 17 anos, está grávida de 7 meses, é um menino, né? Menino, aham. E com esse barrigão todo correndo atrás do ladrão, depois que você parou para pensar, se arrependeu de ter corrido atrás, de ter tentado pegar ou não? Arrependi nada, porque eu corri e não adiantou nada. Ele fugiu com o celular do mesmo jeito. E na hora que ele te abordou aqui, ele chegou a dizer alguma coisa? Não, não disse nada, ele só baixou e pegou o celular. Você faz isso praticamente todos os dias? Desce, vem aqui, dá uma volta com os cachorros? Sim, sim. E já volta para casa de novo. E nunca tinha acontecido isso? Nunca tinha acontecido. E apesar de todo esse desespero, a preocupação maior não é com o aparelho, com o celular, mas sim com o bebê que está prestes a nascer. A mãe da vítima foi quem socorreu a menina, né? Porque logo depois que ela chegou em casa desesperada, a sua preocupação na hora foi levá-la para o hospital. Sim, sim. Essa foi a minha preocupação na hora, foi levar ela. E os médicos disseram o quê? Não, mas os médicos olhou o neném, falou que o coraçãozinho do neném estava tudo ok, e passou uma indicação para ele e liberou a gente para casa novamente. E como é que ela chegou em casa depois do ocorrido? Não, mas ela chegou muito assustada. Ela nem quis dormir sozinha no quarto, eu tive que dormir com ela. E a partir desse dia, ela não desce aqui fora, foi nada. Ela não quer descer. Ela fala, mãe, eu não quero descer, porque eu estou com medo, assim, porque o susto foi muito grande para a minha filha. Vai ser o seu primeiro neto? Vai, vai ser o meu primeiro netinho. Está nessa expectativa, mas aí ao mesmo tempo, com tudo isso que aconteceu, veio uma preocupação muito grande naquele momento. Sim, sim. E foi bem no dia que eu estava arrumando as roupinhas do neném, porque ela teve uma ameaça na cesta, aí no final de semana a gente passou arrumando as roupas do neném. Eu fiquei em cima arrumando, que sempre eu desci, mas esse dia eu não desci. Eu fiquei e ela desceu. Aí foi o que aconteceu. Todo ato. Apesar do prejuízo, a boa notícia é que está tudo bem com o bebê. Sim, graças a Deus, né? Essa, assim, era a minha esperança na hora que ela chegou muito assustada, né? Eu só pensei no neném que esteja tudo bem com ele. Apesar do prejuízo, a boa notícia é que está tudo bem com o bebê. Apesar do prejuízo, a boa notícia é que está tudo bem com o bebê.